Pelo menos? Aqui está? Onde é que ele tá a foto? O que é que ele comprou? Vem aqui, velho? A volta não é aí... Ô, progada! A falta não é aí! A falta não é aí! A falta não é aí! Brasqueira, velho! A falta não é aí Olha o direito Maurinho, que eu vou ver, Maurinho Obrigado